Ó galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa, eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e porra, eu peço perdão, tá ligado, pela minha insensibilidade, mas eu peço também um pouco de compreensão, são quatro horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível sim, errei na forma com que eu me expressei, dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda, errei pra caralho, eu não sei, eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas.